Fui alfama Com malhoras mortas, Subescadas das cirruas, Lindas casas, belas portas, Com varandas, Sempre sua. Era a noite do luar, E vi sombras desenhadas, Em murmúrio quis cantar, Em murmúrio quis cantar, Para as ruas encantadas, Janelas coloridas, O rio Tejo as alfama, Quem me disse viu um drama, Num sonho tão elevado, Vielas vividas, De formas tão imprevistas, São o verso dos artistas, São o verso dos artistas, Mas dos que sentem, O voado, E junto ao muro, Então parei, E sentei-me a recordar, Nos tempos em que dancei, Não sei com quem, Ao passar, Alfama só, Ou em festa, É quadro raro no mundo, É talvez por ser modesta, É talvez por ser modesta, E tão pura no seu fundo, Nas janelas floridas, O rio Tejo as alfama, Quem me disse via um drama, Num sonho tão elevado, Eu vi elas vividas, De formas tão imprevistas, São o verso dos artistas, São o verso dos artistas, Mas dos que sentem, O voado. Eu vi elas vividas, De formas tão imprevistas, São o verso dos artistas, São o verso dos artistas, Mas dos que sentem, O voado.